Aonde vai parar, não sei, não sei Aonde vai parar, não sei, não sei Aonde vai parar, não sei, não sei A vida é informação, a morte é sem solução 21 evolução, vulcão em erupção Terremoto e furacão, na terra a devastação SP descontrolada, a rua tá na lei do cão Irmão matando irmão, policia com opressão Povo humilde já tá cansado de mentira e ilusão Aumentar a condução, pra piorar a situação Na madruga o indivíduo manda o outro pro caixão Brasil, país da inflação, uma morte nem nada não Ser humilde é esquecido, ser famoso é comoção SP, capital, zona sul, favela e tal Panorama até Fernanda, Fernanda comercial Comercial, adventista, dois pulos, tá na fundão Humildade, disciplina, nas quebradas do capão Atitude, disposição, é pra quem tem, não pra cuzão Se é bochicha que não cola, se vilebar vai pro caixão Cotidiano é difícil, a vida é louca no mundão Universal, acha que é sábio, estrelhando a tarde, ganhando poupão Mundo moderno, mundo caro, São Paulo e gente de estrecarro Me diga qual é pior, se é ser bandido ou mercenário Evolução se aproxima, muita coisa vai mudar Se pá vai piorar, cabeças aí vão rolar Vocês vão ter que me engolir, porque o black veio pra falar No clique que é com os money, as mina que são os pá No clique, cleque, pá, com fé e Deus Vou caminhar na aliança dos humildes unidos Nós vencerá que becará, não vem coração Se ligue nisso, sangue bom, você dona nada pro parceiro E o parceiro é irmão, o bem e o mal tá lado a lado Confronto inevitável, rajada de lá e de cá Atraçante pra todo lado Deixando vários finados, várias famílias chorando Assim é o dia a dia, assim é o cotidiano Clique, cleque, pá, onde o mundo vai parar? 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 Tô ligado como é, na rua esperta assim já é Pra te atrasar tem os gambé, pra te beijar tem os ralé Tu não é vista andando a pé, mas de carro o mundo te vê Caminho incerto é duvidoso, mas é bom pra conhecer Bem-aventurado, homem sábio, sua estrutura são de aço Vai se na, tem que aprender pra tu não ser desagradável O pecado de um homem é ser piolho e nimbalo Deslize com um craque, vira zumbi alucinado Realidade é um pecado, desacerto, assassinatos Tipo navio negreiro, pessoas são traficados Igual droga a todo lado, no mundo achar é fácil Essa exploração de mão de obra é crime, também é picada Dignidade não se pede, jão Se é dinheiro que tu quer, conquista sem trair o irmão Humano e ambição, por dinheiro a maldição Por dinheiro o mano mata amigo, pai, mãe e irmão Mata mulher, some com corpo, só pra não pagar pensão Tem tudo, morre, tem nada, dinheiro não vai pra vala Quando morre fica aí, pra esposa gasta com outro cara Lamborghini, Ferrari, carro caro, meio milhão Quantas pessoas na favela, com a panela, sem feijão É triste a situação, onde vai parar o mundão Brasil sobe, sando e cop, na favela, corpo no chão Final de semana, curtição, os verbo em compreensão Se esquece que é mortal, igual a todos do capão Não adianta vir falar, nem querer me criticar Que que você fez por mim, quando você vim me ajudar Quando eu caí, divanei de me levantou Quando eu chorei, até minhas lágrimas ele chugou Passei por um requente, parecia eternidade Em busca da minha vitória, encarei a dificuldade Na rua, viva a cidade, na bola de meia, na crocodilagem No subúrbio, sempre esperto, com os pilantros e os covardes Nação, reino e poder, gira milhões e torna-e No mundo inteiro, tem favela e a favela Não encaixa-e, de ponta a ponta dá pra ver Sofrimento por aqui, olha da mãe De preocupação ao ver o seu filho sair O mundo hoje tá assim, violência, inferno, sem fim Dia a dia tá difícil pra você e também pra mim Batalhar pra conquistar, conquistar pra relaxar No sofá, eu tenho que tomar um chá pra tranquilizar Pei de papa e oxalá, proteção, axé e pá Meus inimigos, quando vem com meu olhar, só recuar Sou Jorge, santo guerreiro, do timão é o padroeiro De proteção pro soldado, tá no vale o tempo inteiro De força pro irmão, que todo dia acorda cedo Enfrenta o buzão lotado e pega um salário pequeno Paga imposto, passa veneno, três dias depois já tá sem dinheiro No subúrbio, impunidade, o governo nada fazendo Jornais, vejo notícia, cinco, seis, sete morrendo A dor é pra família, estatística é pro governo Clique, cleque, pá, onde o mundo vai parar?